É incrível, nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido e ainda há tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo me apresentar a você Paralisa com seu olhar, Mona Lisa E a quase-lhe me ilumina, tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza, junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina, Deusa com ar de menina Não se prenda a sentimentos antigos Tudo que se foi vivido me preparou pra você Não se ofenda com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte pra que eu chegasse a você Paralisa com seu olhar, Mona Lisa E a quase-lhe me ilumina, tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza, junto a você ou me usa Me fascina, Deusa com ar de menina Paralisa com seu olhar, Mona Lisa E a quase-lhe me ilumina, tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza, junto a você ou me usa Me fascina, Deusa com ar de menina Me fascina, Deusa com ar de menina É incrível Vamos cantar, vamos lá Demorei muito pra te encontrar E aí, agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro seu Será que é sonho meu Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu sofrer e criei Chorei e chorei Agora eu quero Fundo lá na emoção Deixei meu coração Soltar comigo Soltar comigo Ah, vou todo mundo ver Que eu quero só você Só você Só você Só você Só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero Agora eu quero Só você Deu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro seu Será que é sonho meu Tava cansado Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei e chorei Agora eu quero Agora eu quero Música Se inscreva no canal 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 Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucadinha de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu não há como doer pra decidir Não quer meu calor São Jorge, por favor Eu me empresto, dragão, dragão Mais fácil aprender Sei lá Calor, dragão, dragão, mais fácil Do que você disse, decida ou não Eu não há como doer pra decidir Você me diz a pena E me remédio é o frio que vem lá do sul Não há como doer pra decidir Não há como doer pra decidir Muito obrigado Música 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 Primeiro era vertigem Como em qualquer paixão Era só fechar os olhos E deixar o corpo ir no ritmo E deixar o corpo ir no ritmo Depois era bom vício Uma intoxicação Me corroendo as veias Me arrastando pelo chão Mas sempre tinha a cama pronta E o rango no fogão E o rango no fogão Luz acesa Espera no portão Pra você ver Diga lá Eu tô voltando pra casa Te ver Te ver Eu tô voltando pra casa Outra vez Música Às vezes a tormenta Fosse uma navegação Pode ser Pode ser Pode ser que o barco Vire Também pode Pode ser Pode ser Pode ser Que não Você ver Eu tô voltando pra casa Te ver Eu tô voltando pra casa Outra vez Eu tô voltando pra casa Outra vez Voltando pra casa Outra vez Música Muito obrigado E aí cara Música Nosso beijo mais demora Música Que um botão de rosa Que um botão de rosa flora Quando longe vou embora Música Pra perto de você Se é noite ou é dia Sembra luz em minha vida Transparência olhos d'água Verde alto só sei que agora Sem você eu não sou nada Muito forte Muito forte Mas eu sei porquê Sou o barco E você o mar Sem o mar Não se consegue Velejar Vou deslizar Em você Pra te amar Ó bem querer E mergulhar Em você Me afogar Mais de prazer Nosso beijo mais demora E um botão de rosa E um botão de rosa flora Quando longe vou embora Pra perto de você Se é noite ou é dia Sempre a luz em minha vida Transparência olhos d'água Verde azul só sei que é clara Sem você Sem você Eu não sou nada Sem você Muito forte Mas eu sei porquê Sou um barco E você o mar Sem o mar Não se consegue Velejar Vou deslizar Em você Pra te amar Ó bem querer Me mergulhar Em você Me afogar Mas de prazer Vou deslizar Em você Pra te amar Ó bem querer Ó bem querer E mergulhar Em você Me afogar Mais de prazer Fechou Mais de prazer Música Você vive inventando maneira De dizer sempre não pra dizer que me quer Fazendo uma grande besteira Desistir sem saber, sem tentar, sem viver Isso já tá virando novela Não precisa assistir pra saber o final Vem pra mim, então Que eu vou te mostrar Vem pra mim, então É assim que se faz É assim que se ama É assim que eu te quero tanto Eu te quero bem É assim que se faz É assim que se ama É se eu te quero tanto, tanto Você vive inventando maneiras De dizer sempre não Pra dizer que me quer Fazendo uma grande besteira De existir sem saber Sem tentar se viver Isso já tá virando novela Não precisa existir Pra saber ouvir na bola Vem pra mim, hein, então Que eu vou te mostrar Vem pra mim, hein É assim que se faz É assim que se ama É assim que eu te quero tanto Eu te quero bem É assim que se faz É assim que se faz Amar É assim que eu te quero tanto Eu te quero bem É assim que se faz É assim que se ama É assim que eu te quero tanto, tanto É assim que se faz Amar Muito obrigado Todo mundo espera alguma coisa E bem no fundo Todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite Tudo pode mudar A semana passou num piscar de olhos E o tempo que voa Roupa só pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa Sábado à noite E bem no fundo Todo mundo quer zoar E todo mundo sonha em ter Vida boa Sábado à noite Sábado à noite Tudo pode ir A semana passou num piscar de olhos Eu não vi E o tempo que voa como o vento Não sente Minha vida está congelada Desde a última vez que eu vi Só me interessa voltar A ponto de onde eu parto Essa segunda, terça e quarta-feira E na quinta e na sexta o tempo parece E de quando o sol no último dia A ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa Todo mundo espera uma coisa Bem no fundo Todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter A noite tudo pode ir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Para balar la bomba Para balar la bomba Amor, necesito Una boca de glacia Una boca de glacia Para mi vacino Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Yo no soy marillero Yo no soy marillero Soy capitán Todo mundo, vamos lá Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Olha a coreografia, hein Ah, ah, ah I shake it, shake it now, baby now Three sunshows Come on, come on, come on, come on, come on, baby now Come on, break it on out Come on, let's show show Come on, let's show far Essa galera vai gritar Eu vi Muito obrigado Gente, balança o seleto aí A imagem, ouro de mina Coração, desejo de sina Tudo mais Pura rotina Jás Trocarei com seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa Armo o voo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz do grande prazer É irremediável, meu Quando o grito do prazer Sentar o ar O lua Estrela do mar O sol e o dom Pura beleza Um dia A fúria Tudo mais É aceitar o ar O lua Estrela do mar O sol e o dom Pura beleza Um dia A fúria Desse Tronco Virar A vida O sonho Até gerar O som Como querer Javane O que é de bom TÁ O som Pura beleza Eu queria uma salva de palmas aqui para os músicos, por favor Junior Brasil no teclado Marcelo no contrabaixo Robson Terra na bateria E muito prazer para quem não me conhece Sandro Baile Um abraço grande Valeu Um, dois, três A noite vai rolar, luar na beira-mar Convite a quem se amarra em som de bar Curtir a madrugada até que o sol venha pedir Que a noite saia e ponha a gente pra dormir O sol chegou, vamos tomar banho de mar Na-na-na-na Depois dormir é só acordar pra almoçar E em seguida reunir toda a galera pra juntar Madeira que hoje tem luar na beira-mar Quero ouvir Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Luar é tão legal ao som de bar Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Luar é tão legal ao som de bar A noite vai rolar, luar na beira-mar Convite a quem se amarra em som de bar Curtir a madrugada até que o sol venha pedir Que a noite saia e ponha a gente pra dormir O sol chegou, vamos tomar banho de mar Na-na-na-na Depois dormir é só acordar pra almoçar E em seguida reunir toda a galera pra juntar Madeira que hoje tem luar na beira-mar Quero ouvir só vocês agora Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Luar é tão legal ao som de bar Só vocês Gente, tá muito baixinho, gente Solta esse gogó Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Fã-clube, Sandro Baile Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Luar é tão legal ao som Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Luar é tão legal ao som de bar Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Luar é tão legal ao som de bar Diga lá, Marcelão Um, dois, um, dois, três Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Luar é tão legal ao som de bar Lua, estrela, céu, fogueira, mar Pessoas pra cantar Luar é tão legal ao som de bar Diga lá, Júnior Brasil E agora pra fechar a tampa pra vocês É um refrão assim, facinho, olha Vamos para a praia dançar A madrugada é uma criança Curtir a vida é super normal E eu não vejo nada de mal Quero ver, vamos lá Vamos para a praia dançar A madrugada é uma criança Curtir a vida é super normal Legal Legal E eu não vejo nada de mal E eu não vejo nada de mal E eu não vejo nada de mal E eu não vejo nada de mar A gente pegou estrada Quando entrava na noite Chegamos de madrugada Com o carona que acenava Completamente sem destino Sua bagagem era um violão E pra voada da vida Sem nenhuma condição E de repente o carona Sugeriu um programa da hora Olha o céu onde estrelas flutuam Um convite lua, uma lua Vamos para a praia dançar Vamos para a praia dançar A madrugada é uma criança Curtir a vida é super normal E eu não vejo nada de mar A gente pegou estrada Quando entrava na noite Chegamos de madrugada Com o carona que acenava Completamente sem destino Sua bagagem era um violão E pra voada da vida Sem nenhuma condição E de repente o carona Sugeriu um programa da hora Olha o céu onde estrelas flutuam Um convite lua, uma lua Vamos para a praia dançar Vamos para a praia dançar Legal A madrugada é uma criança Curtir a vida é super normal E eu não vejo nada de mar Leva aí na palminha, quero ver vocês Vamos para a praia dançar Diga lá Diga lá Que eu não vejo nada de mar Que eu não vejo nada de mar E a praia dançar Diga lá A madrugada é uma criança Que eu não vejo nada de mar E eu não vejo nada de mar Vamos para a praia dançar A madrugada é uma criança Que eu não vejo nada de mar Eu não vejo nada de mar Eu não vejo nada de mar